Vamos o Flamengo! Vamos ser campeã! Falar um pouquinho dessa importância de ter um CT, um centro de treinamento do Ninho do Urubu. Qual a importância para o Flamengo disso? É muito importante. Eu sou testemunha, eu cheguei aqui no Flamengo muito cedo, onde o Flamengo comprou o CT aqui e vim aqui também como treinador na categoria de base do Flamengo. Quando nós adentramos aqui o Ninho do Urubu, não tinha nada, praticamente nada, só os campos só. Hoje já se vê uma grande diferença e o negócio está melhorando cada vez mais, está dando bastante oportunidade para esse jovem estar vindo aqui treinar, lugar para descansar, lugar para se alimentar, entendeu? Então as coisas estão muito boas para o Flamengo. Acreditamos nós que o Ninho vai ser o futuro do Flamengo, porque nós vamos estar trabalhando para isso. A Abrama tem essa participação também que é muito importante. É só vocês entrarem no site da Abrama, a Abrama Flá, que vocês vão ter conhecimento de que ela está trabalhando para que esse Ninho seja entregue no final do ano. Nós temos lá um complexo que vai ser o campo do profissional que está sendo trabalhado. E nós esperamos que, diante disso, o Flamengo comece a revelar bastante jogadores que aqui tem. Lá treinam menino, infantil, juvenil e juniores até chegar ao profissional. Então todos se conhecem, é muito legal quando você tem um CT, a garota lá para aqui já sabe quem é quem. E essa integração entre profissional, juvenil, juniores e mirim é muito importante. A criança sempre sonhar em chegar a esse campo 1 aqui que está se treinando no profissional. Obviamente que são campos alternados, cada categoria treina num campo. E quando passa para cá você forma um grande time. Foi assim na minha época e não pode ser diferente no dia de hoje. Vamos, batemos! Vamos ser campeões!